A discussão sobre mobilidade urbana marcou a volta às aulas na Unicamp. Várias atividades fizeram parte do evento do projeto Conexão Cultural, que aconteceu no dia 4 de março. Mais do que mobilidade, a principal intenção das atividades foi incentivar a ocupação de espaços vazios. A gente então pensou em fazer um evento que pudesse levar a pensar a questão da mobilidade urbana. A gente está levando esse tipo de proposta para todos os campos da Unicamp, para cada vez mais a gente provocar a vida coletiva. O evento começou na Biblioteca Central com o lançamento do livro Ciclonautas, do artista plástico e professor do Instituto de Artes, Ernesto Bocara. Durante a entrevista, ele explica como surgiu a ideia de escrever um livro. Bom, eu sou ciclista, andava na minha bicicleta, voltando para... eu ia da minha casa para o meu ateliê. Aí quando eu fui, porque eu sou pintor, né? Aí eu fui para o meu ateliê e quando eu fui andando no meu ateliê, apareceu a ideia toda de 50 ciclistas, de um rali de ciclistas se perderem dentro da competição, portanto sair da racionalidade, da lógica da competição, e passarem por uma experiência sensória, perceptiva, eles voltam no tempo, no espaço. É uma abordagem tanto quanto espiritual, esotérica, mística e tal. A diretora da Biblioteca Central, Regiane Alcântara, conta como o espaço da biblioteca pode ser palco para esse tipo de evento. A gente projeta para a Biblioteca Central da Unicamp um espaço não só de estudo, de pesquisa, de debate, de ideias, mas também um espaço onde a gente proporciona acesso a atividades culturais, a exposições, a um espaço que seja de convívio. Ao longo do dia, as pessoas puderam conhecer melhor as obras do artista e participar de outras atividades relacionadas a ciclismo e mobilidade urbana. Gabriel, por exemplo, foi ator em uma performance, mas também prestigiou o evento como ciclista. Ah, achei bem interessante unir duas áreas da minha vida, uma que é o lazer e uma que é o trabalho, né? Trazer uma coisa que eu faço por lazer para o meu trabalho, prazer participar com o Bocara, né? O Bocara, essa mente incrível que ele é, e esse texto que fala tanto da vida como do pedal. Bruno também entrou no clima das atividades. A gente acaba também entrando na linha ali de estar pedalando para a vida mesmo, então isso que eu achei demais. O Bocara, esse texto que fala tanto da vida mesmo.